Dois meses, 36 jogos e 12 times na disputa do 22º Campeonato de Indústria e Comércio de Futebol Suíço, Taça Cooper Cocal. E foi justamente na 37ª partida, a grande final, que a emoção rolou durante todo o jogo. RTC Construções netinho madeiras ardidos com grandes nomes do futebol amador, como Lalau, Bruno Frigo e Vassoura, contra o Altos Lanches Transporte Rolomano, comandados pelo técnico Hilton Padilha e com o jovem elenco. Mesmo com três desfalques, o técnico do alto sonhava com o primeiro título do time na competição. É, Fabricio, é assim, né, cara, a gente começa o campeonato, a gente está com todos os jogadores, né, mas infelizmente, no decorrer do campeonato, a gente andou perdendo alguns atletas. Mas mesmo assim, cara, o nosso time chegou confiante nessa final, né, foi um time que chegou pela zebra, né, porque o nosso time não era acreditado. E fomos tirando time grandes, equipe grande, e hoje temos aí na final. E se Deus quiser, queremos consagrar campeão, né, cara, porque o ano passado a gente já disputou esse campeonato, quase a mesma equipe, muda um ou dois jogadores, a gente foi vice-campeão. É a segunda vez que nós estamos disputando aqui o campeonato da Taça Cooper Cocal. E esse ano, novamente, estamos na final e queremos consagrar campeão, se Deus quiser. As duas equipes passaram para a decisão após vencerem seus jogos de virada nas semifinais por 2x1. Por isso, o técnico do Ardidos, Guilherme Gomes, sabia que não teria missão fácil pela frente. Olha, tanto nós quanto eles, né, porque é a segunda final consecutiva da equipe deles, e sem dúvida nenhuma é um adversário à altura. O Ardidos trabalhou muito para chegar a essa final, sem dúvida nenhuma. Mas essa equipe do Altos Lanches é uma equipe muito boa, a gente já jogou contra eles na fase eliminatória, vencemos por 2x0, mas foi um jogo muito atípico, um jogo muito difícil. E sabemos que vamos encontrar muita dificuldade hoje. Por isso, o time está concentrado, e aí a gente está, é um jogo de cautela. E aquele que errar menos, com certeza, vai ser vencedor daqui. O que pode esperar da equipe do Ardidos dentro de campo? Qual a postura? A postura é muita garra, muita determinação, e principalmente nos primeiros 15 minutos, é uma cautela para realmente baixar o ânimo, a ansiedade, e depois realmente ter muita disposição que o Ardidos quer vencer. Nem a paralisação em todo o país e nem o frio impediram que a bola rolasse hoje na decisão da Taça Copercocal aqui em Cocal do Sul. Dentro de campo, Ardidos e Altos fizeram uma grande decisão, e levou a melhor aquele que soube aproveitar as oportunidades. O jogo começou equilibrado, com chances para as duas equipes. Quem tomou a primeira iniciativa foi o Altos. O meia João chutou de longe. A resposta do Ardidos foi rápida, com o Bruno Frigo arriscando de fora. Após oportunidades para os dois lados, o time do técnico Hilton largou na frente. João cobrou falta do meio da quadra e após um bate-rebate, a bola voltou para ele marcar. Na jogada seguinte, Laranja por pouco não empatou o jogo. Mas quem voltou a marcar foi João, fazendo o segundo do Altos. Após uma cobrança de lateral, o camisa 10 anotou o segundo dele e da equipe. Em uma jogada rápida, Juninho recebeu cara a cara com o Augusto e balançou as redes. Com a vitória parcial e um resultado apertado, o time do Alto sabia que iria encontrar dificuldades na segunda etapa, como destacou o meia João. O jogo a gente sabia que ia ser difícil, conseguimos achar dois golzinhos ali, duas sobras de bola. Infelizmente errei no último lance ali, eles acabaram fazendo um gol. Com isso voltaram para o jogo, mas é isso aí, final é isso. Tem que voltar focado no segundo tempo, porque eles vão vir para cima, tentar achar uma bolinha para matar o jogo. Sem muito tempo para se lamentar após as falhas da primeira etapa, o Ardidos precisava organizar a casa, para conseguir o resultado no segundo período de jogo. Então, eu acho que o nosso time hoje entrou meio apático, desligado. E tomamos 1x0, pensamos que o time com autoconfiança, a pessoa que já ia empatar e seguiu, tomou os 2x0. Pô, daí os caras acordaram, cara. Nosso time acordou, né? Deu certo que a gente conseguiu diminuir no primeiro tempo. E agora vamos para o segundo tempo, com tudo para cima deles, para tentar um empate e posteriormente a vitória. E o segundo tempo começou a todo vapor. Logo nos primeiros segundos, o Ardidos teve a primeira oportunidade com Juninho e Lalau. Depois deste lance, a emoção ficou ainda maior com o festival de bolas na trave. Primeiro com João, que na frente de Vassoura chutou no poste superior. Depois foi a vez das balizas do goleiro Augusto balançarem. Na primeira oportunidade, com o chute de Sebinho. E depois com o atacante Juninho. Bruno Frigo tentou o último suspiro do Ardidos, mas a noite era mesmo de Augusto que salvou novamente e garantiu o título para o time do Autos. É, assim, a gente abriu o resultado 2x0 e o nosso time é de muita marcação, muita pegada. Então a gente pensou que se fechar bem ali atrás, compactar, a gente ia dar o título na mão e graças a Deus deu certo. A gente conseguiu segurar bem. Qual foi o grande segredo desse time para conquistar o título hoje? Eu acredito que é, primeiro, muita organização do pessoal aí que fez o time e muita pegada, né? O nosso time não tem uma estrela, não tem um jogador que se destaca, mas é todo mundo junto, todo mundo unido, a gente conversa no vestiário. Vamos arrastar o calção na grama um pelo outro e graças a Deus deu tudo certo. Festa de um lado e lamentações do outro, devido ao início do desatento do Ardidos e as oportunidades desperdiçadas na etapa final. Não, eu acho que foi isso mesmo, foi o começo ali, ter tomado dois gols e depois correr atrás do resultado é complicado. Méritos deles também, ter feito esses gols, mas se a gente achasse que a gente entrasse um pouquinho mais ligado no começo e evitasse esses gols, acho que a gente poderia ter saído com um resultado melhor hoje aqui. O que vocês conversaram no final e até no intervalo do jogo, o que dava para ter acertado aí, quem sabe, no segundo tempo? Ter aproveitado melhores oportunidades. A gente até teve chance, mas como eu disse, eles também tiveram o método, os gols também tiveram o método, então infelizmente não deu, mas é o Ardidos vai sair, é família, entendeu? Então vamos para a próxima, vamos para o próximo campeonato, o que importa é a união que a gente sempre teve fora, dentro de campo, e isso vai permanecer sempre tudo quanto é o campeonato que a gente for disputar. Durante a premiação dos melhores da Taça Cooper Cocal, autoridades de Cocal do Sul e região foram convidadas a participarem da entrega dos troféus e medalhas. O prefeito do município, Ademir Magarin, também esteve presente e avaliou de forma positiva a competição que contou com o apoio do governo de Cocal do Sul. Boa noite, então, é mais um campeonato, essa Taça Cooper Cocal, que tem também a parceria da prefeitura, ela é organizada pelo Cássio e acho que o sucesso da organização faz com que torne o sucesso da Taça, né? Nós, apesar de que os times não são somente de Cocal, né? Tanto é que a final parece ser um time de Criciúma e um de Lauro Miller, mas isso nos deixa felizes em poder sediar aqui no nosso município e cada ano ela se torna mais competitiva, né? Então, para nós é uma satisfação muito grande poder sediar essa Taça, eu não tenho dúvida que foi um grande espetáculo, foi disputado bola a bola e acho que ganhou o time que soube melhor aproveitar as oportunidades, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma Taça que já vem há muito tempo sendo disputada e com muito sucesso. Tem sido grande trunfo da prefeitura de Cocal, do município, em apostar no esporte aqui na região? Olha, nós estamos apostando não somente nesse tipo de campeonato, né? Nós apostamos também no time do Cocal, onde disputa a alarme e nós temos um grande incentivo nos pequenininhos, né? São quase 300 crianças que todos os dias estão lá fazendo uma ou outra atividade dentro do esporte. Então, eu acho que o esporte, ele faz parte também, não somente da cidade, mas também da nossa educação. O troféu de campeão da competição foi entregue ao capitão do Autos, pelo presidente da Copercocal, Altair Lorival de Melo Ubelha, que também descreveu de forma positiva sua avaliação do campeonato, que pela nona vez consecutiva contou com a participação direta da cooperativa. A gente hoje encerra uma competição, a 22ª, e a gente fica muito feliz, muito grato pelo belo futebol apresentado, sem problema nenhum, e a cooperativa sempre apoia o esporte, não só no futebol, mas em outras modalidades. Eu acho que é isso que é importante, é não estar fazendo o povo participar dos eventos, né? Porque isso é importante para a nossa juventude. Tá certo, é uma grande competição, então, que vai chegando à reta final. Qual a avaliação que vocês fazem, um balanço geral que fazem aí, encerrando hoje? Olha, eu dou nota 10 para todo mundo aí, né? Para o nosso pessoal da Copercocal, os diretores, né? Que sempre liberam, disponibilizam alguma coisa para que esse evento aconteça, né? E para o poder público, né? Para o prefeito municipal, né? O Cássio, né? Que está sempre trabalhando arduamente aí, para que isso aconteça, para que esse belo espetáculo aconteça todos os anos. Dá para dizer que o objetivo foi concluído com sucesso, então? Com certeza, com certeza. Certo, obrigado, Bênia. Abraço, boa noite a todos. Certo, obrigado, Bênia.